E salve galerinha do meu canal, estamos aqui para mais um Super Ultra Mega Blaster vídeo de vlog turístico. Galera, hoje eu estou na cidade de Apucarana e vou mostrar para vocês aí de casa alguns pontos turísticos da cidade de, nada mais nada menos, Apucarana galera, a cidade do boné. Inclusive eu estou usando um boné que foi fabricado aqui na cidade de Apucarana. Então pessoal, eu vou explicar o rolê para vocês hoje, vai ser um rolê bem tranquilão aqui. Vou mostrar para vocês um dos pontos turísticos mais legais aqui, que é o Lago Jabuti na cidade, vou mostrar para vocês o Parque da Raposa galera. O Parque da Raposa é bem bacana também, eu vou ficar aqui meio contra o sol porque daí pega uma claridade melhor. Então, espero que vocês gostem do rolê, entendeu? Vai ser um rolê suave, todo mundo buzina para mim. Então é isso daí galera, a minha filmmaker está ali. Dá um tchau para a câmera aí filmmaker. Beleza galera? Porra mano, dá uma vergonha do c... Eu tenho muita vergonha, eu vou ter que quebrar esse gelo de gravar. E aí vai chegando gente lá da China. Então, galera, beleza? Acompanha o rolêzão aí, vai estar super divertido, espero que vocês gostem, tá? Fui! 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 Dois mil anos depois... ... Tchau. Galera, estamos aqui no parque, não é um parque, é mais uma represa que a galera vem aqui pescar, vem nadar nos dias de calor, e se chama Schmidt aqui, fica próximo ao bairro de Marisol aqui em cima, bairro do Vale Verde ali, para aquele lado ali, e aí tem uma galerinha aqui, o pessoal está andando de jet, e é um lugar bem lindo galera, é um lugar bacana, vou mostrar um pouco desse lado para vocês aqui, galera, quem está gostando do vídeo aí, deixa um like aí, se inscreve no canal, a intenção do canal é fazer um vlog das cidades, e seus pontos turísticos, eu vou filmar também lugares, tipo assim, lugares abandonados, que você pode entrar, entendeu, que não tem problema, tem lugar que é proibido entrar e abandonar, mas é proibido, então esse é o seu propósito mesmo do canal, e deixa o like aí, beleza, se tiver gostando, se não tiver também, não precisa deixar o like, pelo menos assiste aí, beleza. pessoal vem nadar aqui ó, bicho chico, galera, já nadei aqui pra caramba, fala a verdade hein, nasce escondido do meu pai e da minha mãe, e até hoje eles nem sabem, bom, mas se eu contar hoje pra eles, eles não vai bater mais no mim, né. ai pai, para! então é isso aí galera, beleza, vocês acabaram de ver aqui o Lago Schmidt, e daqui a pouco eu vou pro parque da raposa, beleza? vamos lá, vamos filmar o parque da raposa aqui. 됐a! e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, galerinha. Acabei de chegar aqui no Parque da Raposa. Oi, caramba, uma abelha, velho. Acabei de chegar aqui no Parque da Raposa e eu vou mostrar pra vocês aqui onde ficavam os peixes, né? Porque eu falo onde ficavam os peixes porque aqui tinha carpa de, sei lá, 30 quilos. E pacu, tambaqui, tinha de tudo, só que agora não tem mais, cara. Você vem aqui, não tem mais. Só tem uns patos ali, ó. Só tem uns patinhos ali, galera. Daí você não consegue mais ver nem estilápia, cara. Mas aqui é um parque bem gostoso. Antigamente tinha muita coisa aqui pra fazer. Tinha até pedalinho. Olha ali o doguinho, vem. Cachorro bonito. Vem cá, vem. Cachorrão bonito, vem aqui. Você vê, esse cachorrinho aqui é bonito. Eu conheço ele. Eu conheço ele. Esse cachorrão aqui é bonitinho. Vai morder esse cachorro. Vai morder esse bichão aí. Tá bom? Vamos dar uma olhada. Olha esse daqui. Esse aqui já gostou da gente, ó. Galera, daqui a pouco eu vou filmar pra vocês. Daqui a pouco eu vou lá na escadaria. Cara, lá é o melhor lugar daqui, velho. Eu acho que lá você pode sentar, você pode ficar sentado na água e se molhar, se divertir. Quando tá bem calor, entendeu? Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Ali, barraquinhas ali, que eu tô mostrando pra vocês agora, é onde vende pão. Pão seco. Bom, aparentemente parece que não tem pão seco hoje, mas ali, ó. O pessoal vende pão seco pra quê? Pra você vir aqui e trazer pros peixes. Jogar aqui pras carpas, tilapia e tudo mais, entendeu? E aqui é proibido, aqui é proibido o cara andar de jet ski, andar de barco, essas coisas. E aqui é proibido pescar também, galera. Se você pensa em vir aqui pescar, pode tirar o cavalinho da chuva aqui. Aqui você não pode pescar. Aqui, pela prefeitura, é proibido, entendeu? A vida inteira foi proibido, sempre foi proibido. Bom, eu acho que recentemente aqui teve uma reforma. E porque antigamente aqui não tinha esse parquinho aqui, ó. Olha o cachorrinho aqui. Sem vergonha. Cachorrão bonito. Não tinha esse parquinho. Daí a prefeitura colocou esse parquinho aqui. E pras crianças que vêm aqui, tem alguma coisa pra fazer, brincar, se divertir, né? Galerinha, eu vou subir lá pra escadaria. E já que eu volto pra mostrar pra vocês. Pra mim vai ser um pouco demorado pra chegar lá, mas pra você vai ser super rápido. Beleza? Vim chegar aqui na escadaria. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem muito barro aqui. Tá um pouco de barro aqui, galera. Só porque choveu esses dias atrás. Então, tá um pouco de barro aqui, mas aqui não é muito barro, não. Eu não entendi o que ele falou. Aí, galera, ó. Dá um besou. Uma delícia aqui, véi. Tem muita gente que não vem aqui, cara. Prefere... Prefere sair da cidade, pra outros lugares, mas, pô. Negócio gostoso dentro da própria cidade, véi. Vou descer aqui as escadarias, eu vou... Eu vou... Pra onde eu vou? Peraí. Duas horas depois... Eu vou lá na bica agora, beleza? Vou pegar o carro e mostrar pra vocês onde é a bica. A bica tá desativada, mas tem umas 10, mais de 10 bicas lá que o pessoal pode refrescar também. O pessoal pode... Olha que barulho. Olha que delícia esse barulho. Gostou as águas. Vamos cuidar daqui quando eu escorregar. O pessoal... Cara, o pessoal aqui se diverte bastante, véi. Falar pra você. Música Música Galera, estacionamento, mais barraca ali, ó Que o pessoal toma uma cerveja Pessoal, olha, tem um garapa lá, que delícia, meu Deus do céu Galera, é o seguinte, aqui, ó Exatamente esse lugar aqui, onde a gente tá aqui É... como que eu posso dizer? É uma bica Não, você é burro, cara, que loucura Bica? Não, é, bica A galera antigamente pedia lavar carro aqui, agora não pode mais por quê? Não pode lavar carro porque usa sabão, usa produto químico, então isso faz mal pro peixe Porque essa água aqui, ela vai direto ali pra represa, então É prejudicial aos peixes, entendeu? Então não pode, ó Tem um monte de bica aqui Vem, ó Uma escada ali aqui Ali em cima tem um... Tem um lugarzinho mais baixo Ai, que delícia Imagina sentar aqui perto da bica Nossa, eu vou subir aqui, galera Filmagem aqui De cima Galera Vamos lá pro outro lugar então Beleza? Vou encerrar essa parte aqui, daí a gente vai pra lá Galerinha, a gente acabou de chegar aqui no Parque das Aves Pra quem não conhece, fica aqui Perto do Country Club de Apucarana E é um lugar muito bacana porque aqui tem bastante... Bom, até a última vez que eu vim aqui Aqui tinha bastante sagui, que é aquele macaquinho pequenininho E tinha bastante aves, né? Diferentes espécies de aves Então eu vou entrar lá, vou dar uma mostradinha pra vocês Eu também tô curioso pra vocês Saber como tá lá, porque faz tempo que eu não entro aqui dentro Então... É... Vai ser bem legal Vamos lá Vamos lá ver como que vai ser lá dentro, beleza? Aí, ó Tocando não, aí, ó Esse é o Tucano de Rapina, galera Pra quem não conhece Não sei se tem que pagar pra entrar Que eu... Eu tô... Eu terp edulismur Galera do céu Que tá bacana pra caramba Ó Tá gostando? Coloca o seu rosto lá pra gente fazer um... Um take aqui Você consegue colocar o rosto E... Que da hora Bom, então... Um dos melhores lugares pra gente ir primeiro Vamos lá Galera, aqui tem uma casa Aqui tem uma casa Que ela é de 1800 E aquela casa ali, ó Quero mostrar pra vocês Aquela casa lá Aquela casinha lá embaixo Aquela casa ali foi construída em 1800 E lá vai porrada Eu não sei a data bem certinho De quando foi construída Mas... É uma construção bem antiga Algumas coisas aqui, ó Pelo que eu tô vendo Daqui pra baixo Não pode... Não tem mais acesso É só daqui pra cima E... Olha os macaquinhos Esse macaco que tem no fundo da casa da minha mãe, velho Esse macaquinho, acredita? Um dia eu vou postar uns vídeos da casa lá Do fundo da casa da minha mãe Do meus pais Tem macaco lá, velho Ah Aí, ó Nossa Bacana Eu acho que... Aqui Pronto, chegamos Chegamos, chegamos, chegamos Chegamos, chegamos Que bicho que é esse aqui? Amor, que bicho que é esse? Esse é o pavão 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 Você é burro, cara? Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Olha, ó Tem um, dois, três Quatro pavão, galera Ali dentro Vou indo aqui ver que bicho que é esse Que eu não... Galera, tem um monte de árvore aqui Com o nome... O nome delas E... Bem legal Tem árvore... De tudo quanto é essa espécie aqui Aí, chegamos aqui Quer ver? Esse aqui é... Esse é o pavão Esse aqui é o pavão Aí, galera Tem bastante espécie aqui, galera De passarinho Tem tudo... Tem bastante espécies de aves Tem bastante... É uma diversidade muito grande aqui Na questão de passarinho Bom, é o parque das aves, né? O que é o nome? Cara, olha que surreal, meu Olha aqui Olha o tamanho dessa gaiola Ela vai até lá em cima, cara Acho que deve ser uns 10 metros de gaiola Nossa, velho Galera, que nem eu falei pra vocês, ó Eu falei pra vocês que aqui tem... Que toda... Todas as árvores aqui tem nome, né? Ó Eu dou um passo E já tem o nome de uma árvore, ó Alchorneia triplinervia Nossa Senhora Mãe de Deus Proibido fumar, né? Olha essa árvore aqui Meu Deus Que coisa mais linda, cara Ó, vamos ver o nome dela Ficus citrofolia Meu, você tá louco Gente, alguém já viu galinha de Angola aí? Eu Ó Vou mostrar pra vocês Galinha de Angola Será que veio de Angola mesmo? É o nome Numida meleagris Galinha de Angola Galera, sabe o que eu percebi no parque? Eu percebi Que eles O nome O nome que tem nos animais São um nome tipo assim Sereno octoplus Em vez de ser tipo Galinha de Angola Entendeu? O nome Eles colocam o nome que é É muito doido O negócio aqui É o nome científico É o nome científico Entendeu? É, quer ver? É a galinha da Angola Olha aqui, ó Numida meleagris Sobrenome Com sobrenome dela Olha lá Aquela ali Bem legal Muito louca, né? Olha os macacos Bom, os macacos Eu não mostrei os macacos pra vocês Vamos lá dar uma olhada Os macaquinhos Vou mostrar aqui os macacos pra vocês Pra vocês Pra todo mundo Pro Brasil inteiro Pro Brasil inteiro Planeta Receba Olha aí Vamos ver Tenta focar num No macaquito O nome desse aqui Sapajusapela Caramba, hein? É conhecido como Macaco-prego Tenta focar num E galera O negócio é o seguinte Acabei de chegar aqui No lago do Jabuti E é o seguinte Eu vou dar um giro aqui Entendeu? E de adianto pra vocês Eu gostaria de falar aqui O que tem pra fazer aqui Nesse lugar Bom, tem pedalinho Nos ganso, né? Vou mostrar pra vocês aqui Vou tentar dar o zoom Pra puxar pra vocês Dar uma olhada Vê? Olha lá, ó Tem aqueles pedalinho lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ali, a pessoa pode Nadar ali Tem uma área ali Que é bem cercada A pessoa pode chegar Nadar, dar um mergulho Entendeu? Aqui ela tem Tem caldo de cana Ela tem Uma cerveja Uma coca Um refri que ela pode beber Tem pessoas aqui Nessa avenida Aqui, ó Que eu vou mostrar pra vocês O pessoal senta Fuma um narguile Toma uma cerveja Traz a família Traz o filho Traz a filha Traz a avó Traz a amante Traz todo mundo Entendeu? E daí, cara Aqui é o lugar Mais fodástico da cidade Meu O lugar Esse aqui é o ponto turístico Chefe Da cidade de Apucarana Então Cara, eu vou falar pra vocês Aqui Acho que 95% dos meus rolês Foi aqui nessa cidade Da Da minha vida inteira Entendeu? E Quem nunca Cara, não existe, velho Quem mora aqui Nunca veio aqui Não Cara, é fora de cogitação É E eu vou mostrar pra vocês agora Tá? Vou dar um rolezinho aí Quero que vocês acompanhem, beleza? Já solta o dedão lá Mete o like Quem não Quem não se inscreveu no canal Pô Se inscreve lá Dá um Um salve lá, galera Que vai ser Vai ajudar bastante, beleza? Pra continuar postando lá Galera, eu fiz algumas imagens com o drone também E eu vou intercalando as imagens que eu tô fazendo com o drone Pra vocês verem como que é, entendeu? Pra vocês verem como que é a imagem aérea, tá bom? Eu não sou muito bom em filmar com o drone ainda Mas A cada dia que passa a gente vai melhorando, beleza? Eu não sei falar muito bem também Diante das câmeras Mas Eu tô tentando fazer o possível Pra ficar mais suave Mais tranquilão Prevido jogar lixo Ah Aqui também tem bastante capivara Só que eu tô sem oportunidade de ver a capivara Ah, essas capivaras Achei uma capivara A capivara linda Coisa mais linda Sua camiseta é tão branca que chega a ficar Florescente no vídeo O negócio é o seguinte Aqui no Parque Jabuti É... Tem quadra de areia Tem, se não me engano, duas quadras de areia De vôlei e futebol Então Aqui você pode vir de dia Pode vir à noite Pode vir a hora que você quiser brincar Se divertir e tudo mais O refletor fica ligado Você As pessoas mesmo que desligam Liga e tudo mais E vamos lá pra vocês conferirem Tchau 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 Galera, eu não sei que esporte que é esse Mas é... Você vê As pessoas vêm aqui Daí elas praticam vários esportes aqui Tem um pessoal que é um esporte que o pessoal Que eu sei que o pessoal pratica é slick Slick line Slick line Alguma coisa assim Que daí eles amarram Uma fita, né? Numa árvore e na outra E fica pulando Cara, eu tenho medo Eu não consigo Mas tem um pessoal que é bom pra caramba nesse esporte Então, é... Aqui se vê toda hora O pessoal fazendo isso Hoje eu não vi ninguém Eu só vi aquela moça ali Fazendo aquele negócio Naquela corda ali Eu não sei o que é aquilo Mas deve ser algum esporte Que eu não conheço Mas... Cada um com seus... Com seus gostos, né? Galera, eu tô aqui num... Eu tô aqui num loteamento Que se chama Casarim Eu acho que todo mundo já conhece E é o seguinte, cara Se você não fez um rolê aqui E não veio aqui ainda tomar uma cerveja Você tem que vir, velho Você tem que vir aqui Tomar uma cerveja Tomar um... Trazer a gata aqui Nem que for uma coca, mano Mas aqui, velho Aqui é um rolê muito da hora, mano Falar pra você Final de semana aqui Aqui eu acho que ainda bomba Eu acho que ainda vem bastante gente aqui Eu não venho mais porque... Porque eu moro em Arapongas Então... Eu nem sei como é que tá Mas olha só, cara Que vista, mano Você é louco, pai A vista de outro planeta, né? Ainda mais quando o sol tá se... Galera, se vocês gostaram do vídeo Deixa um like Se inscreve aí no canal Ajuda a gente aí a... A continuar postando Porque... Quanto mais visualizações der Mais vídeos eu vou postar, entendeu? E... Se não der visualização Eu não vou postar mais Porque daí eu vou ficar postando pra quem, né? Então é isso daí Compartilha aí, galera Com quem vocês quiserem Com a família de vocês Mas não deixe de dar aquela... De dar aquela força, beleza? E é isso aí Obrigado pra quem assistiu até o final E até o próximo vídeo, galera Eu vou mostrar... Provavelmente a cidade de Arapongas Agora Depois... Mais pra frente Eu vou mostrar... Londrina Bom... Pode ser Maringá também Entendeu? Mas obrigado aí Falou, até a próxima Tchau